Deus diz que o Teu fé, o Teu reino, o Teu reino é amissado, o Teu fé, o Teu fé, o Senhor, nessa terra, Senhor, em nome de Jesus, o Teu fé, o Senhor, amém. Igreja, pode se assentar? Vamos dar continuidade para a escatologia, falar um pouquinho do fim. Uma coisa que eu acho um paradoxo, é que na palavra de Deus nós precisamos morrer, para que, vamos dizer, para viver, não é isso? Jesus entregou a vida a Deus para que nós tivéssemos vida. E aí, às vezes, a pessoa fica um pouco assustada com o livro de Apocalipse. De fato, eu estive estudando sobre os quatro cavaleiros da Apocalipse, e trouxe esse estudo aqui hoje, para a gente poder meditar um pouco sobre essa história, é arrepiante. Mas olha só, quando chegar ao fim, o fim de tudo vai ser o começo da nossa vida. Eterno. Olha aqui, pensa, vai chegar ao fim, mas para aqueles que tiveram as suas vestes lavadas, né, no sangue do cordeiro, vocês terão novos nomes, vocês terão novas vestes, um novo corpo. E olha só que legal, não vai ter tendinite não, viu? Não vai ter tendinite. Não vai ter cursite, não vai ter docicólogo. E dor de coluna, nem pensar em uma galera. Aí, pensa. Então, o fim de joelho nem pensar. Jesus Cristo vai estudar todas as vagas. Olha que promessa que tem. Então, as pessoas ficam preocupadas com o livro de Apocalipse. Eu não me preocupo com o livro de Apocalipse. Eu não me preocupo com o fim das coisas, porque será o início de tudo, de uma nova vida. Onde nós iremos adorar a Deus eternamente, sem rinite, cursite, sem esfoliose, sem artrose, sem dor de cabeça. Então, não é que a pessoa que vai dar dor de cabeça? Nunca mais dor de cabeça. Ninguém vai cair na escada sem quebrar dor. Acabou esse negócio. Acabou. E eu fico ansioso e sempre repito, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vai ser bênção. Apesar das pessoas ficarem um pouco assustadas. Olha quanta coisa boa que vai acontecer quando vier um fim. Vai ser tudo novinho em folha. Novos céus, novas terras e uma nova vida de adoração. E uma adoração pura, eternamente adorando ao reino dos reis. Já pensou como foi bom que os apóstolos caminharam lado a lado com Jesus? Jesus aconselhando, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus excluindo, corrigindo, puxando a orelhinha. Jesus estava puxando a orelha. E aí Pedro, né, nos discursos calorosos de Jesus Cristo, Jesus Cristo falou, quem quiser ir embora, pode ir. Se vocês quiserem ir embora, pode ir. Aí Pedro fala o quê? Para onde iríamos nós se só o Senhor tem a palavra, não é isso? De vida e de vida eterna sobre Cristo. E aí a gente não vai mais receber puxãozinho de orelha, porque nós seremos transformados e, de fato, ali no céu não haverá pecado, não haverá dor, não haverá choro. Agora, o livro de Apocalipse é perigoso para quem não aceitar Jesus. Como diz naquele livro, né, o peregrino, o peregrino, ele sempre falava, fuja da ira que virá. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Eternamente Deus será bom. Mas para aqueles que o aceitaram e o serviram e foram submissos aqui a Ele e a vontade dEle. E é por isso que a gente vai começar falando sobre o período da grande tripulação. As coisas que vão acontecer, os acontecimentos que se darão no céu, no tribunal de Cristo. Mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para lidar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser desagradáveis, que é presente, que é ausente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, 8 ao 10. Olha, se havia um desejo daquele povo lá, e o apóstolo Paulo dizia que eles estavam ansiosos para deixar essa terra e deixar sabe o quê? Esse corpo. Pensa num corpo cansado, não é? Um corpo que dói, um corpo que machuca, um corpo que é complicado. Basta você dar uma topadinha, numa pedrinha, numa rua, na unha, aí quem fala, glória a Deus na hora, eu falo, glória a Deus que eu dou uma topadinha. Eu espero que os irmãos estejam falando isso, não é nada a vontade disso. Mas quando você dá uma topadinha só, o dedinho, o dedinho, o dedinho, ai que delícia ter aquela topadinha, que a gente dá assim na quina do móvel, olha, chega a suar frio na hora, aí você pensa no louvor de adoração, nessa glorificada. aproveitando que já está de pé, não é? É mais ou menos assim ou não? Não, não é? Eu sei que não é. Mas pense como vai ser bom, ter um corpo novo que não vai mais sofrer, nada disso. É incrível como a mente e o corpo são ligados, não é isso? Pensa nisso. A mente e o corpo são ligados. Abaixo de uma topadinha dessa, que a mente já dá um alerta à dor. E ai você começa, né? A entender que aconteceu o problema. O pecado também é assim na vida do pecador. Rebido, não o perdido. Quando o pecado é, me bate a morte, o Espírito Santo fala, tu vai ser louco, tu é louco. Eu não sei você, mas quando eu sei que eu errei, eu fico logo, entro logo na visão. Fico incomodado. Eu, pegou a topadinha, incomoda muito. No meu coração, eu fico aflito, eu errei. E ai eu começo a ser louco e dizer, pode ter esse teu cérebro pecador. O bem que eu quero fazer, eu não faço mal, porque eu não queria ter feito, eu fiz, miserável pecador que sou. É bem dessa forma que, o Espírito Santo, ele precisa nos alertar, quando alguma coisa, foge do padrão. As rodas do cordeiro, rapaz, agora está bom, o sol está com ele, mas tudo bem. As rodas do cordeiro, eu vou falar bem aqui pertinho, para o Florentino, está dando para ouvir aí, tranquilo? Qualquer coisa, chegue mais para frente, tá? Vamos lá. As rodas do cordeiro, eu ouvi como que a voz é uma grande multidão, e como a voz é muitas águas, e como a voz qualquer jesuicidência, é bela coincidência, né? Será que Jesus está voltando hoje? Olha, não sei se o Jesus está voltando hoje, hein? como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes drogões, lhe dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Moderoso, o reino, alegremos, e demos glória, porque vida são as gotas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado a que se vestisse de linho fino, puro, e resplandecei, porque o linho fino são as justiças dos santos, Apocalipse 19, 6 e 8. Viu que coisa boa? Eu não vou me preocupar mais com roupa, você lembra do povo de Israel que andou 40 anos lá no deserto? Por teimosia, né? O negócio podia ser 4 horas, 4 dias, foi para 40 dias, mas o que aconteceu com a roupa daquele povo durante 40 anos? O que aconteceu? Só que essa roupa que a gente vai vestir é uma roupa bem perna, vai durar muito mais de 40 anos, é toda a identidade. Já imaginou uma roupa? E aí, vai estar todo mundo igual, ninguém vai olhar assim e a roupa todo mundo é mais bonita que a minha, não, a roupa de todo mundo vai ser bonita, olha aqui, que Deus faz tudo perfeito, vai ser tudo igual. Aqui a palavra diz que unir o quino são a justiça dos santos. Olha que beleza, a melhor roupa o Senhor vai nos vestir. O melhor corpo, aquele que não dói, o Senhor vai nos presentear. É por isso que eu digo, para que temer o mundo do Apocalipse? É só o pensador para quem serve a Deus, nem o suagero. Quem serve a Deus está tranquilo, quem é obediente a Deus está tranquilo. é um novo corpo, uma nova vez, um novo nome. E aí eu fico pensando, depois de mim, já foi difícil para onde trabalha, mas a gente vai ser muito fácil. E todos vão saber o nome de todos, vai ser muito tranquilo. Adão, né? Adão, é o que? É só nome aí, não é complicado, mas lá no céu tem certeza que os nomes serão nomes que glorificarão e encarão o nome de Jesus. Olha aqui, Porque estão zelosos de vós, como o céu, como o céu de Deus, porque os tem preparado para vós apresentar como uma virgem pura, como uma rígula, saber a Cristo, mas, temo que assim como a serpente enganou, aí eu vou deparar um pouquinho aqui, olha, presta atenção nesse momento, gente. O apóstolo Paulo estava muito preocupado com a igreja de Coríntia, mas, temo que assim como a serpente enganou Eva, com as suas cruzinhas, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os nossos sentidos e se apartem da simplicidade que a igreja. Olha isso. Nós somos seguidores de quem? Cris. Então, o Ricardo é um pequeno crífito, é isso? É isso? Eu sou um pequeno crífito? Deve estar na altura não, mas nós somos pequenos? Crífito. Nós somos como? Crífito. Perceberam que o Evangelho é simples e que as pessoas têm que ser simples? Bem aventurado o quê? Os humildes? Por quê? Como o quê? O quê? Falar o Deus? Que herdarão o Deus. Cadê o Deus? Bem aventurado os humildes, porque eles herdarão e o apóstolo não pode se preocupar com isso e com as bem-aventuranças. Ele se preocupava com isso com a igreja e o Coríntia. Para que não entrasse o quê? Soberto. Vaidade. O que que derrubou Satanás do céu? O que que foi? Pecado de quê? Va-ri-na-ca-da-de. Da mesma forma, Ele nos tenta a ser o quê? Va-i-nudo. Preste atenção nisso. Ele sempre vai querer colocar no nosso coração, sabe o quê? Soberto. Eu sou melhor do que Ricardo. Ricardo é melhor do que o pastor Evandro. Fulano é melhor do que esse grano. Mas isso está arrependido aqui em nome de Jesus. Esse sentimento não pode habitar no nosso coração. Sentimento de vaidade. Achar que eu canto melhor que a Elisa. Nem se eu quisesse. Achar por vaidade que alguém é melhor do que alguém. e Satanás nos tenta dessa forma. Já viu? Que Satanás não vem com tentação assim sobrenatural como diz Pedro. Não vai vir nada além daquilo que é o normal tradicional. Vaidade. Mera vaidade. Ah, eu sou muito importante. E aí eu tenho que lembrar de um pastor que ele fez essa declaração ao público. Que ele foi um pastor de Missuegas que tinha um grande ministério em nome de Deus. E ele caiu em pecado, caiu em erro. E quem somos nós para julgá-lo? Somos pecadores igual a ele. Só que ele se corrompeu com o pecado da vaidade. Uma vez ele olhou um estádio cheio de pessoas e falou no coração dele. Palavras dele. Inclusive ele falou isso até que no Brasil quando ele citar um programa de televisão aqui. Ele disse o seguinte É Deus que precisa de mim para pegar para esse bombom aí todo. Aí foi ali que ele entendeu o ministério dele. que ele caiu. A vaidade ela é jogada no nosso coração através de Satanás. Ele fica sofrendo. Você é melhor que fulano. Você é melhor que ciclano. Ou quando não ele gosta de fazer com que a gente se sinta muito inferior. Isso também não é bom não, tá? Se sentir o inferior não é bom. Deus te fez para ser bênção. Faz o que honra. não lhe desonra na casa de Deus. Não se inferiorize. Não se deprima. Não ache que você não tenha capacidade porque é o Senhor que te capacita para fazer qualquer coisa. para pegar as nações. eu tenho emoção para falar isso. Porque eu penso também em outro grande pregador que foi Billy Graham. Billy Graham, ele não foi aceito no primeiro seminário que ele entrou. Falaram que ele servia para qualquer coisa, menos para ser pastor. tem noção do nome daquele que fez tantas coisas. Aí um outro seminário aceitou o Billy Graham. A história do Billy Graham para quem não assistiu assista. Tem no YouTube. São quatro horas antes, se eu não me engano, de um documentário sobre a história dele. Um homem de oração, de fé e determinação. Ele ia para o meio do pântano da floresta assim que passava pregar para as árvores. Aquilo ali já era Deus profetizando que ele ia pregar para o mundo inteiro. E ele pregou para o mundo inteiro. Foi o único pregador com humildade que entrou em todos os países do mundo, inclusive aqueles que não poderiam pregar o evangelho e ele pregou. Deus o capacitou e abriu as portas para que ele anunciasse o evangelho e ele anunciou. E aquele homem pregava e as pessoas se convertiam. Mas ele foi inferiorizado. mas ele não recebeu aquilo porque ele sabia que em Cristo ele era mais que vencedor. E ele foi atrás do sonho de Deus e não do sonho dele, do sonho de Deus para a vida dele e ele conseguiu viver aí até os 99 anos e gostou de saúde e de alegria do ministério dele e ele não caiu no ministério dele. Graças a Deus. Porque o diabo ele tenta e eu acredito que esse homem foi muito tentado. Foi muito tentado. assim como todos nós somos. Bom, o grande despecho da batalha final do Almargedon para a vez durante Cristo é que eles serão lançados do lado do fogo. Tu entra numa guerra e essa gente vai perder. Nós não. Nós entramos numa guerra e sabemos que vamos vencer. prestaram atenção nisso? Eles estão querendo que você não pense porque o que eles puderem fazer para levar a humanidade para o inferno eles vão fazer. Vão tentar de todas as coisas e se possível vão enganar aos escolhidos. então creia no Senhor não deixe nunca de ler a palavra de Deus e de orar. Nunca saia de casa sem ler a palavra de Deus. É por isso que esse ano nós estamos lendo a Bíblia toda e juntos. Estamos lendo juntos estamos aprendendo juntos estamos crescendo juntos como igreja como povo de Cristo. E aí uma coisa interessante em relação a toda essa batalha em relação a vida de Cristo é que existem algumas teorias e elas são divididas em pós-milenista pré-milenista e midenista. é difícil não passar por aí e explicar um pouquinho sobre isso. Isso causa tanta confusão no nosso meio mas deixa eu te dizer uma coisa são três teologias e eles ainda complicam ainda mais porque cada teologia dessa pré-milenista pós-milenista e midenista ainda se divide em três dias de pensamento de raciocínio olha complicado eu só sei que uma coisa de Jesus Cristo vai voltar já até de céu a gente viu na semana passada que Jesus Cristo no texto fala claramente que Jesus Cristo virá sobre todo e vai arrebatar e vai levar o seu povo ao céu é claro e a regra é clara para a vida só que nessas linhas de raciocínio eu perci sendo influenciado pelo pré-milenismo o pré-milenismo diz que nós os que fomos lavados e revirtam no sangue do cordeiro seremos arrebatados nas nuvens e não passaremos pela grande tripulação fácil demais fácil demais não passar pela grande tripulação e até dentro da linha pré-tripulacionista existem as teorias que Jesus vai ter antes da tripulação aí no mezzo no meio da tripulação para você sentir um pouquinho de gosto da tripulação ou virá no final da grande tripulação o mais importante é que Jesus voltará não é pecado você ser pré-tripulacionista pós-tripulacionista milenista por isso não é pecado você escolher uma linha de raciocínio a linha milenista mostra que as profecias já tem se cumprido desde a vida de Cristo ou seja só falta uma profecia para fechar o pacote a reconstrução do tempo e o surgimento do antigo só falta esta profecia aí para que as profecias sejam de fato todas cumpridas eu estive estudando sobre os cavaleiros do apocalipse lá no capítulo 6 de apocalipse e vou dizer uma coisa para vocês esses cavaleiros quando eu era pequenos eu ficava com medo desses cavaleiros um era morte um era de vermelho e o primeiro de branco aí vinha de vermelho vinha de amarelo vinha de preto olha vou falar esses cavalinhos eu era pequeno eu ficava sentado com esses cavaleiros mas entendam bem não há com o que se preocupar quem é salvo quem é salvo não se preocupe com esses cavaleiros nós passamos por um período de pandemia e reaprendemos a viver um pouquinho de forma diferente reaprendemos a viver um pouquinho a gente já sabia viver sabia viver muito bem porque tem quem que piste o coração sabe aproveitar e valorizar cada minuto aqui na terra ou a noel do Senhor a gente já sabia viver a gente reaprendeu alguns costumes coisa que mamãe sempre ensinava menina antes de comer lava a mão mamãe já ensinava isso a parar tanto tempo o bovó brigava comigo meu neto vai lavar a mão tem que comer com a mão limpa tem bactéria tem germe a gente já sabia isso tem pequenininho só que as vezes a gente esquece e aí que corre a alta pra cá a alta no gel pra lá a gente se reinventou em algumas coisas em algumas áreas tivemos um culto diferenciado através de lives entre outras coisas tudo isso já mostra que realmente Jesus Cristo está convido porque os sinais da vida de Cristo a cada dia se mostram cada vez mais próximos quando teve a primeira guerra mundial todo mundo achou que Jesus ia voltar sim ou não quando teve a segunda guerra mundial todo mundo agora Jesus ia voltar aí guerra da Ucrânia com a Rússia todo mundo ficou correndo assim e com o cabelo arrepiado agora a gente vai voltar um dia a hora a gente sai e até quando tiver guerra ainda não é o fim a pandemia ficou todo mundo desesperado foi uma coisa global mas essa é a primeira pandemia que a gente passa não as outras também todo mundo achou que Jesus Cristo iria voltar e está certo em achar sabia está certo porque a gente se consagra mais se santifica mais busca mais a Deus às vezes algumas coisas tem que acontecer coisas ruins para outras melhorarem para a gente ser um cristão melhor um crente melhor um pai melhor uma mãe melhor um irmão melhor um filho melhor algumas coisas não é preciso acontecer para que a gente desperte em algum mais nada bom, vamos lá tem muita gente que fala muita coisa no capítulo 6 de Apocalipse na visão de João de escrita ele fala sobre esses quatro cavalheiros tem um que tem um livro especial em sua mão selado com sete selos quando ele abre cada selo uma coisa acontece na terra primeiro dos quatro selos enviam quatro cavalheiros à terra primeiro cavaleiro o cavaleiro que aparece montado é o cavalo branco todo mundo lembra o nome do príncipe sim ou não? o cavalo branco para as meninas sempre foi o sinônimo de que? do príncipe encantado é o príncipe óbvio que é o príncipe o primeiro cavaleiro que aparece montado é o cavalo branco incluindo um arco ele tem uma coroa na cabeça pronto para ser vencedor quem é vencedor? quem é que tem uma coroa na cabeça e é rei de gênero e sim ou não tu acha que eu estou preocupado com o cavalo branco? não tu quer porque ele vem logo a coroa é o símbolo da vitória e do poder o arco era uma arma longa de distância o arco e flecha ele atinge uma distância bem longa essa semana eu vi uma lembrancinha assim assim que era um arco e flecha baratinho ali no chinês entendeu? comprei com beijamin imagina um arco e flecha na mão do índio e beijamin fácil ideia aquela flecha de camarões enfim aí ele já estava mirando a televisão pedra não vira na televisão só tem essa mas o arco e flecha ele mostra a distância que significa a influência do cavaleiro será grande e de grande alcance Jesus Cristo vai influenciar nos quatro cantos da terra você crê? eu creio e algumas pessoas até sugeriam que esse cavalo branco fosse um anticristo nada a ver porque o anticristo é o que? vencedor ou perdedor? perdedor ele já perdeu é igual o policial fala para o banheiro perdeu acabou a casa caiu caiu não tem jeito não bom vamos ver se o anticristo se parece com esse cavaleiro quando o segundo selo é aberto surge o cavaleiro com uma grande espada montando em um cavalo vermelho ele tem o poder para tirar a paz olha aí presta atenção aqui para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem um mais as outras quem tu acha que é esse sujeito que é esse cidadão se não é o anticristo a espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada esse segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra Jesus avisou prestem atenção vai Mateus 24 6 que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerra terceiro cavaleiro será que eu consigo os quatro acho que eu consigo os quatro não consigo ainda hoje terceiro cavaleiro terceiro cavaleiro manda um cavalo preto e tem uma balança na mão quando aparece uma voz diz o preço da comida nesse tempo aí fala das medidas e tudo mais o canal localito 6 5 6 os preços para a comida são muito altos o que significa que a comida será muito cara não sei não mas eu estou acreditando que a gente já está vivendo esse tempo presta atenção esse terceiro cavaleiro vai fazer com que o preço da comida dispara no mundo inteiro está acontecendo isso? está ou não está? há muito tempo que vai estar acontecendo isso a comida será muito cara a balança representa compra e venda e troca de mercadoria agora a gente está com a puta grata ali porque o café que era 10 agora está 20 dobrou de preço muito rápido o preço mas isso está no mundo inteiro e o combustível aumentou e tudo aumenta de uma forma assustadora então o terceiro cavaleiro é complicado porque ele tem que interpretar como a fome os preços estão altos as pessoas pois poucos teriam dificuldade de arrementar suas famílias também poderá representar a crise econômica será que estamos vivendo nesse equívico? o quarto cavaleiro é o último o quarto cavalo é o amarelo seu cavaleiro chama-se morte e o árbitro e o inferno segue de pé o amarelado do cavalo normalmente é associado a morte porque se parece com a cor de um cadáver o quarto cavaleiro é o único caminho que diz exatamente o que é a morte o último cavaleiro entre os quatro cavaleiros juntos dependendo de como interpretamos o texto tem poder para matar um quarto da terra quase que chegou bem pertinho na equacolidade quase que quase que acontece isso mas o que eu quero te dizer é o seguinte pode vir cavalo cavaleiro pode vir morte pode vir crise econômica pode vir doença pode vir guerra rumor de guerra o que eu quero dizer para você bem tranquilo para casa nessa noite é o seguinte maior é onde está em nós do que o que está no mundo Jesus falou no mundo tereis a função ele venceu o mundo para que você hoje fosse um vencedor não se preocupe com a crise econômica nós não estamos em crise nós estamos em Cristo e quem está em Cristo vai receber um novo nome um novo corpo uma nova vez de terra vai andar em um novo céu em uma nova terra tu gosta de poluição? gosta de poluição? quando tu olha aquele balão passa do lado daquele balão e há tantos anos atrás aquilo foi uma cascoeira bonita um rio único onde nadavam os peixes tudo isso vai voltar a acontecer tudo o que foi destruído pelo pecado pela iniquidade vai ser transformado vai ser vivificado vai ser purificado e eu e você também seremos purificados de toda iniquidade todo pecado e nenhum mal mais sucederá a tua casa será eterna junto com Deus a tua família que a gente já vem profetizando isso desde que a gente entende o que é ter uma família ou fazer parte de uma família porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor já passou por toda a eternidade então isso nós temos que profetizar todos os dias no tempo ninguém pode ficar para trás da nossa família e eu quero chamar para vir aqui à frente nós vamos encerrar junto esse culto e vamos orar e pedir a proteção do Senhor e as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas sobre a nossa casa sobre a nossa família podem vir aqui à frente e deem as mãos aqui na frente por favor Jesus conquistou a nossa vitória na cruz hoje nós somos mais conhecedores em Cristo existe promessa não dá pra conversa não isso vou agradecer também a gente agradecer tem que pedir pela cirurgia de cabalada da irmã Margarete fugiu agora o nome olha que eu não esqueço mas a gente tem que ser com a primeira vez e não é Margarete vai ser terça-feira não é Margarete não esqueçam de orar além de todos os pedidos que foram feitos aqui também pela irmã Margarete acredito que alguém fez algum pedido ali tem um pedido especial que eu tenho orado pela Bíblia não só mas eu tenho caderno só com um pedido de oração então alguma coisa a gente não pode falar em ninguém mais mas quando eu esqueço de orar por ninguém nós precisamos de orar sempre uns pelos outros com certeza em Cristo nós somos mais percebidos eu não abro mão não abro mão da tua vitória não abro mão por isso que eu sempre oro e peço a Deus por causa da minha desta igreja desta casa sempre estou com o pedido dobrado pela vida por você para todas as áreas em todos os sentidos eu sei que a recíproca é verdadeira a gente sempre está orando de todos os outros é por isso que nós somos vencedores porque estamos juntos juntos nós somos mais próximos e em Cristo como diz o Wilson somos fortíssimos vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio que Deus está aqui em todo o ano e sabe lá se a gente vai subir assim de montada agora Jesus vai buscar a igreja agora o micro pode cai no chão e vai todo mundo junto louvar Deus eternamente e assim seja amém pai queremos te agradecer por esse culto aqui culto de oração e estudo da tua palavra como é bom o Senhor poder adorar o teu nome como é bom o Senhor poder aprender um pouco mais da tua palavra que o teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio para ministrar cura alimentação transformação e principalmente a salvação porque a casa onde Jesus entra e onde ele tem a liberdade de ser ele ministra cura milagre e ele entra no coração e ele faz morada e onde Jesus te diz que faz morada tudo é alegria tudo é paz o mundo não pode nos dar paz a paz só pode vir de Cristo eu quero consagrar sempre as casas aqui as famílias os pedidos Senhor e agradecimentos de oração diante do teu ordem tu sabe Senhor da necessidade de cada filho e filha eu creio Senhor na autoridade no nome de Jesus eu creio Senhor que se alguém está com algo ou alguma coisa que o homem decretou que é falência que é o fim basta um toque do Senhor e tudo será restaurado curado de pé portas de emprego serão abertas porque maior e sempre maior é o Senhor em nós e no Senhor nós temos a certeza da vitória como ministro do evangelho de Deus autorizado por Cristo pela igreja de Cristo quero nesse momento o Senhor abençoar não só os meus filhos mas a minha vida também abençoar essa igreja abençoar Senhor todos aqueles que estão também nos assistindo através dessa live entra com a providência com a cura com a alimentação com as duas bênçãos na casa de cada um dos teus filhos consagre a todos nós que andam com o Senhor em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo a igreja do Cristo diz amém que as bênçãos do Senhor possam te perceber e te alcançar todos os filhos da tua vida que o amor do nosso Deus que para a graça salvadora que nos fez a comunhão e a direção do teu doce Espírito esteja com cada um de nós com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e com toda a igreja e em Cristo dizemos amém vai em paz até daqui a pouquinho é a nossa antófra vem pra cá pode finalizar amém amém eu som amém amém Obrigado.